Hey, what up, let's go for echelons, domination, black ops, whole war One ass, one ass Let's go, we're Let's go Domination Seize the objectives C locked down Taking B Bravo locked down We've pulled ahead Stem ticks out Losing Bravo Take it Take it Take it Tchau. . 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 Não, fica na B, fica na B Quando a gente morrer vai dar uma respawn na A A gente morrer Não é o que a gente morrer Não é que a gente morrer Não é que a gente morrer Eu não me engano eu ia quebrar meu record agora vou guardar os tricks para o próximo round vou entrar na B agora vou entrar na B agora eu tenho isso eu quase quebrei meu record eu tenho a janela eu tenho a janela eu tenho a janela eu tenho a janela Vou mandar os streaks E porra, tenho que esperar 5 segundos Não, vai pra lá, pode vir, vai pra lá, fica segurando Teco, tem um tec tepper em frente Ai, esse atirador deles erra, filha da puta Tem que matar ele uma vez, que eles vão ficar na base Outro Eu vou correr por mais tricks, os caras estão correndo com os tricks Avalanço 4-4, mission timeline expediado, RT-B. Já matei o cara no carrinho. Olha, tem um cara aqui debaixo e aberto. Debaixo e aberto. Já dá pra ir pra trás. Vai pra ele. Enfim de cima a mano. E aí? Avalanço 3-4. O que é que é que é que é que é que é? Avalanço 3-4. Avalanço 3-4. Pode ser. Avalanço 3-4. Boa 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 Basta Basta quebra meu rapaz quebra meu rapaz ah shit alright ok quebra meu rapaz ok quebra meu rapaz 3 skills e morreu 3 skills e morreu ah não caia cara o bagulho ta frente vai ficar aqui Tá ligado Ainda bem que essa partida sobrava Eita porra O cara trocou essa chama Já é nosso Já é nosso Se eles ganharem Se eles ganharem de virada Eu não sei nem como ganhar não Não sei nem como ganhar mais não Eu deixei eles ganharem Tá ligado Humilde né mano É isso ai mano Tem minha pena Tem, tem, claro Coro da porra Zoi Coro da porra Ai Zoi ó Caralho Isso foi um bom Isso foi um bom match A partida foi muito boa Caraca Quebrei meu recorde de novo Muito bom cara Isso foi muito bom Espero que você goste dessa partida E até a próxima Galera Espero que vocês tenham curtido a partida Beleza Vejo vocês na próxima Quebrei meu recorde de novo hein Que bom Valeu ai Tamo junto ai Tchau